E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. Arriba, só lugar desse, se inscreva no canal, ative o seu link, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MC, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Então bora lá reagir às batalhas. Bora, bora, bora. Vai deixando o like se inscrevendo, hein? Só bora, hein? Vai deixando o like. E aí pessoal, bora, bora, bora. Igual rima assim, nada a ver. Vai, pentei. Você já tá ligado, meu mano, que agora aqui eu matei esse arrombado, que esse óculos parece Steve Pizza, só que quadrado. É, realmente, mano, pode pá. Ele foi um cara verdadeiro, ele tá rimando igual o tubarão. Agora pra imitar a foto é ganhar o Brasil inteiro, porque até agora você não viu agora. Então, você falou que vai quebrar meu crânio. É a diferença de MC que é temporal pra MC que vive de um corte momentâneo. Eu não vivo de um corte momentâneo. Sem maldade, camarada, você é escroto. Se a geração me resumir em TikTok, eu não ligo pra um corte, eu vou lá e faço opo. Tá ligado, cuzão? Que rimando agora pra um brilho, você toma um coro. Ou na verdade do coro, você toma um soro. Já que agora eu fiz três cortes, então chamei aqui de soro. Chama de zoro, chama de zoro. Pena que aqui se fica no passado, você tá estacionado. Nesse caso, você não é zoro, é zorro. Puta de um MC mascarado. Sabe, mano, que eu sou ligeiro. E não adianta acostumar todo o tempo inteiro. Ele falou que hoje vai fazer mais um corte. Combina com o fato de que eu sou um barbeiro. Que é a rima elevada ao fim. Até porque é improvisada assim. Tipo o zoro, sou espadachim. Mas você morreu pra minha espada assim. Não tá ligado, cuzão? Você é um arrombado de lado. Faço um berçado quebrado. É um tubarão, vocês acham que é improvisação. Mas ele é decorado de fato. Apede a sua aproximação. Fala que a de sua inclinação. Eu morri pra sua espada assim. Não morri pra sua rima, não. Mano, você não é campeão. Você tá ligado, mano? Não me tocou de pau. Pra mim você é o reserva. Você quer se titular. Será que multisilábica é você que me ensinar. Não, não. Eu não quero te ensinar. Só que calma, camarada. Que agora eu não puxilo. Na verdade, cada um tem o seu próprio estilo. Por isso que o meu estilo eu te ensino. Só que tá suave. Camarada, aqui eu vou rimando. Você já tá ligado que você é baba ovo. Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada. Já que do pescoço eu tirei um corte novo. Pra te quebrar é fácil, sim. Quero ver se você pode rimar sim. Você é o cachorro caramelo. Contra você eu não amarelo. Tem vários da onde eu vim. Você é só mais um andando por essas ruas. Você tem que entender que rimando você não é sujeito homem. Na minha frente vai morrer de home. Você é o Raul. Quer ganhar faz um clone. Eu não preciso fazer um clone. Simples mano. Simplesmente eu tô fazendo o meu nome. Nesse ano mano eu não sei qual é que é. Eu tô afim de matar fome. Mas você pegou uma visão. Agora eu quero que parceiro cê tome. Vê lá no meio do sorifício. Eu não sou snipe é porque eu tô de longe que é mais fácil. De longe meu parceiro. Sem ter mira é mais difícil. Sem ter mira é mais difícil. Isso é verdade. Você é um cuzão. Você vai morrer no caldeirão. É snipe que quer me matar. Primeiro passo prende a respiração. Sabe por que que eu vou te matar? E na sua frente eu tô pra te ensinar. Se você é snipe tem que prender a sua respiração. Mas se é contra o Barreto é respirar e não vai voltar. Não tem problema eu prender a respiração. É o Raul é o magrão caramelo da alcateia. Pega a visão parceira usa a mente pra matar. Sem a respiração eu faço a apneia. Nessa aí se cê não entende tá de boa pai. Porque abaixo de 10 eu vou fazendo o que eu posso. Abaixo dos meus pés só seus ossos. Mano sobre nós nada mais. É só meus sócios. Que vai morrer na reta contra o Barreto. A rima será arquiteta. Você tá falando que você tá na alcateia. O Barreto é o alfa da porra. Você sou um beta. Você é um otário. Sabe por que rima por salário. Na minha frente perdeu o horário. Nessa porra mano eu sou um beta. Você é um peixe no aquário. Pra mim você é idiota. Não passa de um burroca. Mano eu sou o alfa da favela. Se eu fosse um beta mano. Eu tava dando bota. E mesmo assim cê vem à volta. Fica tranquilo que cê é bico. No final das contas eu chego junto e identifico. Vim pra te amassar porque a rima é minha vida. Fraco pra caralho vai beta tomando pica. Eu não era Raul? Fraco pra caralho? Cadê seu conceito? Cadê seu respeito? Antes você era um sniper. Agora eu sou bico. Bico do fuzil que tá tirando no seu peito. Máximo respeito. Zona Sul. Isso é da hora. Sei que você improvisa. Só que o Barreto ele não é Itacoa. Ele não é Guarulhos. Eu nem sei de onde eu moro. Perde o Pormenor da divisa. Se cê não sabe onde cê mora. Tá perdido. Então fica bem ciente que eu vim pra te avisar que cê não manja. Não adianta nada ter fuzil ou apontar o bico. Se a ponta desse bico for laranja. Baca são demais. Sem ter munição. Você é vacilão. Achou que era bom na linha de frente. Morreu com o fuzil na mão. O que você acha dessa tartaruga? Eu acho que hoje é melhor eles acelerar no quarto pra poder dar fuga. Eu acho que realmente eles têm fundo. E hoje as duas tartarugas vão morrer na guerra dos canudos. O que você acha do Breno estar com a roupa laranja? Eu acho que ele tá vestido de tartaruga. Que rima não manja. Então acho melhor você chamar outra pessoa. Faz final de gangue. E depois você vai fazer final no chão junto com o sangue. Vocês acham que eles ganharam de 2 a 0 do Jopi do Dupre? Eu acho que não. Mas eu não sou jurado. Então eu não posso escolher. Fazer o quê? Ai parceiro. Se toda vez fosse infinito homem pra me encontraria o jurado. Eu era Jota. Eu era o Johnny. Ai Vinicius. Você acha que esses caras são fortes? Claro que não. Um só faz fulo e o outro é rima de suporte. As tartarugas tão fazendo uma saga. Tão se achando um esporte. Mas vocês não vão ganhar hoje. Pois a saga acaba na batalha da dor. A saga começou há muito tempo. E ela não vai acabar no dia de hoje. A saga causou reações no Brasil. Não foi através de emojis. Sabe por que eu faço minha rima? Apaga a luz. Tem um brilho próprio. A saga das tartarugas acaba. Quando o Barreto estiver em estado de óbito. A saga acabou falando isso é hipocrisia. Até porque ela você viu. E ela você também veria. Minha saga é a do futuro. Por isso que é sem ironia. A do detrote acabou. Só que agora começou de porrada ria. Percebeu? Se você é fraco na linha. Podia perguntar pra ele rimando. Mas ele respondeu todas as perguntas que eu tinha. E não foi em cima desse tolco. Por isso que o sué aqui não é qualquer. Legal o modelo de vocês. De figa de marido e mulher. Eu não meto a colher. É. Não mete a colher. Na verdade ele vai ter na o frágil. Nós chamamos o Rafael. Não mete a colher. Nós vai meter o carco. Tá ligado? Que eu já quimo. Esse cara é o ambado. Eu não minto. Nunca vi esse tipo de batalha. Que de jurado tem cinco. Tá tubarão, tubarão. O Breno espanta. Tá ligado que você vira janta. Rima não é só com qualquer fanta. Eu dou tiro porque nega espanta. Tá ligado? Ele matou até o Barreto. Só que rimando eu trouxe a minha aliança. Você matou o meu irmão. Me prepara que hoje é noite de cobrança. Então calma. Que eu já quimo. Nego jingo. Eu te mato. Tubarão. Na sessão. Ele não rima. É um artefato. Mas agora não veio do gueto. Tá ligado que o Breno se espanca. Porque hoje eu sou tubarão. Porque eu não ligo pra Brancas. Não liga pra Brancas. Mas num papo reto. De um lado um artefato. De outro um arquiteto. Porque o talento você não tem. Na batalha só fala o que convém. Você falou que a noite de cobrança. Mas não devo nada pra ninguém. Então não vai ser você que vai quebrar. Mas você sabe que eu não me frustro. A todo custo. Você não pode cobrar algo que foi justo. Eu escrevi metáforas de um gold. Porque eu faço fábulas de hoje. Você falou que é espada X. E eu sou os novos da Monoshi. É você. Sabus a Monoshi. Só que rimando você tá quebrado. Enquanto o meu som é alto. Sabus a você é monchiado. Tá ligado o que eu tô fazendo. E meu bom é o aconselho. Sabus a Monoshi. Eu sou o cara da neva. Amigo dele se olha no espelho. Vem lá no espelho. Até a coisa fica séria. E de tanto olhar no espelho. O reflexo virou matéria. E agora tu pede pra mim. Adianta eu falar pros senhores. Passou como meu quarto tava cheio de espelho. Tinha um quarto cheio de vencedores. Um quarto cheio de vencedores. Só que rimando já se retire. Se você ganhar a batalha. A premiação é um kit. Dá ele pro Amiri. Tá ligado camarada. Que minha rima agora é dialeta. Ele ganha com a rima do Amiri. Já sei tempo que a mira tá certa. Ele falou que a mira tá certa. Só que você tá de brincadeira. Eu ganho com a rima do Amiri. Já que você ganhou a sua. Tô usando a minha vida inteira. Então estamos quites. Mas agora cê sabe não vai ter luxúria. Eu já aprendi muitas batalhas. Então hoje vai ser o meu dia de injúria. Sem maldade. Hoje na atividade. Nem que o cê vai se fuder. Porque o Breno aqui veio rima e. Eu não vim mandar clichê. Ele falou que eu mando a zima dele. Sem maldade vai se fuder. Se eu mandasse as rimas que você manda. Eu ia tá na mesma merda que você. Rapaziada esteja lá dentro. Eu tenho a nada financeira. E em reconhecimento. Eu posso manter tanto dinheiro. Seguidores e views. Mas pergunta pros MC. Quem é um dos melhores do Brasil? Quando eu tô dessa grana pro alto. Eu não preciso disso. Quando eu abro a minha boca. Nego vejo esse sorriso. Mas falou até de filme. E eu aqui tô de exemplo. Mano eu tô buscando algo. Menino descobri o vento. Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo. Te matar nessa batalha que já tá virando um vício. Você falou joga pro alto. Eu mando improviso. Não joga grana pro alto. Porque eu preciso disso. Eles querem dirige a vida da forma que eu dirijo. Você sabe que eu te mato agora. Mano esse é o ofício. Sabe que agora. Nego eu vou ter que matar. Que essa é a dobra do JP. Esse é meu lugar. Esse aí que é seu lugar. Por isso é agora mano. Eu chego pra matar. Joga a grana pro alto. Eu não preciso disso. Eu dirijo a cena. Porque eu antagonizo. Cê tá ligado eu te matando. Não. Tá ligado meu parceiro. O que eu sigo pesado fazendo é improvisação. Calma. Calma. Deixa eles gritar. Vem. 3, 2, 1. Nego nós em caixa. Sua moral tá baixa. Motorista. Na faixa de pedestre. Eu sou o pedestre fazendo faixa. Sem maldade. E no máximo respeito. Você errou esse drop. Eles gritam do mesmo jeito. Você falou pra não estressar. Só que eu vou mais na mel free. Como que nem o sucesso. Não gostam de rima e de drop. Gostam de MCs. Você gosta de MC. Erraram e gritaram. Deu pra ver. Porque não é sobre o drop que acerta. É sobre a tentativa de quem vê. Tá me entendendo arrumado. Vamos. 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 Mas sim. Vamos. Mas sim. Com respeito. Te matei direito. Eu erro o drop. Não erro as balas do seu peito. Então acerta todas as balas do meu peito. Porque a minha cima vai viver do mesmo jeito. Falou sobre isso. Vou viver do mesmo jeito. E de alguém como eu. Eles nunca aceitaram erros. Hoje eu quero a rima de verdade. Tipo aquela rima que arrepia o braço. Aquela rima que o preto sente. Ou seja, aquela de efidência graça. Eu não sei se você tá entendendo. Por isso, mano. Eu não quero ser fraco. É. Os grandes perfumes. Eles estão nos menores fracos. É. Nos menores fracos. Eu mantenho minha disciplina. De perfume nós lança. Só que esse cara não lança a rima. Porque agora vai ser chacina. Tá ligado que rima da vara. Nem com menos arregaça. Começamos, chamamos, donos da casa. Porque assim não tem graça. Lança, 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 lança. Bem, MC que rima pra alcançar fama. Eu queria, mano. Lança, lança. E Deus do céu na minha mão. Lança chamas. Então, mano. É melhor sair da frente. E é por isso que o merce é legado. Toma cuidado com o pé na rua. Pois se eu lançar a chama, você sai queimado. É. Ele sai queimado. Ele fica de lado. Não tem a rima que é louca. Cê se engana, tô com lança chamas. Igual um dragão com o peru pela boca. Tá ligado? Rima é louca. Porque eu vim, tô com lança chamas. Você de AK, Fire 7, é o Hatch Shot de lança famas. Só que eu tô no apetite. A diferença é que cê lança chama, eu lanço o hit. Falam de perfume, cês tão na minha bota. Então aproveita e sente o cheirinho da derrota. Tá lá sob a arma e tá querendo like. Amigo, você sobe o arma no papel strike. Então, não vai visitar a casa do outro. Hoje eu te busco em casa e eu te busco no escoto. Já que é o CS, então eu chego assim. Somos os anti-heróis, nós aprendemos assim. E já que é CS, eu vou matar com a sim. Eu eliminei os heróis, ou seja, Terrorist to Win. Realmente. E ele falou no pack-room que estão nos menores fracos de teus costumes. Vocês são os piores, além de os melhores. Os piores venenos, amigos, estão nos maiores. Começando no calçadão, fazendo hip-hop. Suas rimas estão nas paredes do shopping pole. Por isso, cara é matriz, meu nome é Barreto. Dei outro sentido pra igreja dos homens pretos. E o que eu faço é valorizar barulhos e valorizar espaço. Olha que fita, você que é o remédio. Pra sala de estudantes, o menor que nem terminou o ensino médio. É, faz de morrido, não terminou o ensino médio, só veio com o médio nível. Aí você vai entender, agora é o domingo. E lá no ensino médio, o nível médio é o estilo. Aí eu vou desgatar, prende o seu abraço a sua cara. Que com a gima rara, pronto pra impactar. Você já tá entendendo? Aqui na sessão, o Rafa não tava aqui. Então vou jogar o mic no chão. Pode jogar o mic no chão e não valorizar o que tem. O meu pulsão é o meu Mercedes-Benz. Joga o mic na mão, jogo da cima nos camas. Jogo minha mente na aula e minha fila na sua alma. É, então joga a diva na alma. Porque você também é meu irmão, então vá com calma. Você vai ter que entender. Aqui eu dou trio, quando não tem Rafael. O Tony eu domino. O Tony eu domino. Ele quer seu pavor. A sua inteligência precisa do amor. Quer jogar o mic no chão pra não perder? Os tribunos de Guarulhos tem mais do que você. Aê, aê, sou aqui agora. Esse cara tá na cruz. Não é um MC que só fala de Jesus. Vai perder pra esse Guarulhos. E se saia desse corpo que não te pertence. Sim, esse corpo não pertence. Porque esse corpo é um MC Guarulhense. Só falou de Deus, pois ele tá no ouvido. Entenda que demônio também é um anjo caído. É, tem Deus e tem demônio. Só que clama, eu uso meu neurônio. Deus e o demônio, eu vou explicar. Um fala pra eu te salvar, o outro pra eu te matar. Tão bem, caralho! São cinco voltas, os poros ardem. Os loucos sabem. São várias voltas, eu sou Hamilton. Com o Max Verstappen. Já passei esse cara, otário. Te bater, meu itinerário. Eu já passei de você, eu já dei uma volta. Então você não é piloto, você é retardatário. Porque você já tinha sido ultrapassado. E quando eu tô rimando, é ultra pesado. Fena que esse cara, mano, vai ser lesionado. Ele tá rimando, mas ele é ultra lesado. Porque infelizmente você não tá pronto. O tubarão é a arquitetura da vida. Eu sou o piloto que se usa a minha casa. Utilizando muita massa corrida. Demorou massa corrida, só que, mano. Seu verso foi menos. Até porque na vida cê tem massa corrida. Só que sem massa corrida, cê não corre mais com brelos. Agora, meu nego, você vai passar veneno. Esse é o tubarão, eu posso virar nemo. Até porque nego vai perder, vai o memo. Começa como um tubarão, vai rir igual bicho pequeno. Tá ligado? Se fosse versado, fosse ser cobrado. Falou de Luiz Reu, Milton. Agora eu vou rimando, camarada, na batalha eu já tenho o dom. Tipo o Dominique Toretto, não vem do Bede, cê tá ligado? Camarada, sua aqui não é de suporte. Você remitou, te remitou, sou Luiz. Porque eu sou a luz que antecebe sua própria morte. Não, não, só que eu te atropelo. Eu vejo toda a luz e revelo. Você não é uma luz que antecebe minha morte. Você é o Rubem, só se for o Barrichello. Porque até agora você não me infere. Cê tá ligado que eu já tô na batida. Você falou que eu sou peixe pequeno. Nem paro do tamanho do peixe. Enfim o tamanho da mordida. É, e hoje eu lutei com os quinze. Esses quinze em mim se espelhem. Porque você é Barrichello no amarelo. O Brenuz é o que barra eles. Tá ligado, camarada? Que rimando. Agora cê é num sussuca de bergos e bergos e barcos e barcos. Junti na sua bunda. Buzas e burra. Eu tô dando a própria rima. Isso que me prova que você não avança. Você não é barro, esbarro, nem burra e burra. É birra e birra. Rima de criança. Até agora, mano, você não avança. Cê tá ligado que eu tenho audácia. Achando sua bunda pra ásia. Aqui é uma das vogais. Te mato até com o Paranomáfia. É, até com o Paranomáfia. Só que rimando meu mano, você vai parar pra lá. Vou intercalar, tipo, te mandar. Camarada, rima agora. Você não vai complementar. Até porque você vai se fuder. Cê já tá ligado que eu ganho de você. Porque eu tô na vantagem. Você tá na desvantagem. Eu tô na figura de linguagem antes de LSD. Eu tô de LSD. Não adianta ser que a vida nem anime. Muito melhor eu conheço muita figura de linguagem. Muito antes de ter o álbum da planime. Não adianta, mano. Agora cê não topa. Cê tá ligado que pra mim foi um vagabundo. Antes eu tinha a figura de ter o álbum da Copa. Mas agora eu quero estar nos maiores palcos do clube. É, se vai estar nos maiores palcos do mundo. Só que rimando um voce é a nota. Até porque nessa rinha você não é figurinha. Eu não tenho uma figurinha da Copa. Tá ligado, camarada? E meia elevada você vai virar freguês. Figurinha repetida. Eu nunca colo no meu álbum. Ainda bem que Dona Rosa eu ganho a primeira vez. É, agora sabe que tem toda etapa. Se tu ganha a primeira vez, respeita o dono da capa. Porque a cena é tomo de assalto. Você não tem nível, fala alto. Eu não é figurinha da Copa. Você é um figurante no palco. É, um figurante no palco. Só que você é um animal. Um figurante no palco que toma o lugar aqui do principal. Tá ligado que eu tenho a conquista. Sua rima que é vitimista. Ela não dói hoje ou seja com o Croy. Porque eu sou figurante ou seja o antagonista. Eu não paro pra pensar no que falar. Sou MC porque quando me chamar, geral para pra assistir. Mas sabe a diferença entre o coração e o JP? É, porque esse mano nunca para de bater. Nunca para de bater. Eu venho aqui somente pra aprender. E a diferença eu não vou diferenciar. Entre eu e o coração, os dois é bombear. Vai bombear, mas eu tô jogando igual bombino. Eu vim pra aprender, é muito longe da grade de ensino. Mas uma coisa é tão escolar, que não é reconhecimento que é extra-curricular. É extra-curricular. E a minha rima não é de vestibular. Você entendeu que eu tô nessa cultura? Ela não tá no vestibular. A minha arte tá na rua. Sua arte tá na rua e ela tá bem. A minha arte tá na rua e ela tá aqui também. Não é curricular. Eu corri, pular e vou além. Eu posso correr, pular, mas nunca corro de ninguém. Eu não tocorro de ninguém. Eu mando bem. Eu só corro, seu vejo guarda lá no trem. Não é vestibular. Seu verso não é ridículo. Não é vestibular, mas o rap tá no currículo. O rap tá no currículo também. O rap tá no currículo. Até se eu não tivesse uma vez. Eu posso correr. De segurança lá do trem. Mas explica por que minhas rimas tá lá na prova do ENEM. Porque você é professor. Daquelas pessoas que estão entendendo sua dor. Você entende que tudo é um ponto de vista. E é a prova que a gente é referência como artista. Mata o estupre agora e deixa a mulher abortar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer, vai morrer. E vem. Disse que colecionava todas as cabeças de gado. Por isso eu te chamei de Valdomiro Santiago. Não ia me ganhar na minha casa, rapaz. Na casa do Senhor, quem tem 15 é quem tem mais. Não use o nome de Deus pra ganhar seu canalha. Você fala que é Deus dos pleques em toda batalha. A Bíblia já falou, o ser humano se prepara. Que os falsos profetas começaram a botar a cara. Como assim? Falo quando é sexta-feira. E se precisar, eu falo a semana inteira. Se eu tô falando e se repete na quinta-feira. Deve ser porque a profecia é verdadeira. Mas foi você que usou o nome de Deus que não. Então você tá citando o nome de Deus em vão. Você é o Jesus Black. Tá bom, seu campeão. Hoje você vai morrer para a sua melhor criação. Realmente você é minha melhor criação. Só que não aprendeu a respeito a seu irmão. Use o nome de Deus, é pra me dar esperança. Quando eu enxergo ele, é imagem e semelhança. Imagem e semelhança, só que essa é a presa. Pois você peca, critica, não pensa. Do ser humano, você é a própria doença. Ele disse imagem e semelhança. Você entendeu pecado e diferença. Ó, primeiramente Deus, obrigado por aceitar o miserável como eu. Pequei e ainda recebo amor. Deus odeia o pecado, só que perdoa o pecador. Essa rima é uma clichia, ela é uma batida. Ele não tá entendendo que a rima tá escrita. Deus, a terra está muito perigosa. Pois usaram seu nome pra ganhar o lão da lota. Os moleques rimaram em frente a Casas Bahia e a Marabraz. É, nem faz tanto tempo, talvez uns dois anos atrás. Quando você chegou eu me lembro que rimando agora você foi menos. Chegou que o peito paciente foi despeitado pelo menos. Sempre temor o amor, sempre eu pego a parada ao contrário. Não tenho quem enxerga como você enxerga. Pra mim você é hilário, você não entendeu? Sabe por que você é o amor que resta. E eu sou o ódio que vocês vão te detestar. Na testa, marcado, faz festa. Versado, contesta. Do lado, de frente, aliado. Você perde, cobramos, tecnicamente. Com a rima engraçada, comprova tecnicamente. Eu comecei sendo o seu aluno. Eu me acostumo, hoje eu vou pra te ensinar. Eu sou o medo que eu tenho medo. E você é o abrote que você não quer mostrar. O outro existe na vida de todo mundo que habita aqui nesse lugar. Só que a diferença é que eu peguei no meu rote canalizei no meu rimar. Tá entendendo? É, você dá rima. Eu dou aulas. Eu entendi que nós somos esses monstros nas jaulas. No fundo do mar eu não sei, sou girassol, eu sou algas. Porque entendi que cê não é cima, barreto faz almas. Tá entendendo? Essa é a vida. Só mudou meu nome. Só mudou de Tony. Só mudou de esplome. Não o microfone. Por isso que aqui cê tá fudido. Irmão, tava morto. Hoje eu me sinto vivo. E sobrevivo. Sou criativo. Por isso que a capela valoriza o mic nos dois sentidos. Eu me sinto até no filler já. Irmão, eu sou um serial. O seriado, eu sou um serial killer. Por isso é o assassino. Não entende? Que eu mando no free. E hoje no seriado eu vou cancelar a temporada desse MC. Não, cê tá ligado mano que minha aqui é dialeta. Falou de temporada, de zona mais um MC. Cê tá contra o Breno, cê tá empurrada. É certa. Tá ligado? Tão fazendo. O time é boa. Eu, não tô no pódio. Mas você é temporada como se não duram mais de cinco episódios. Não, não, não. Sinceramente, encaixo no pão. A minha temporada, ela não é cancelada. Porque a minha série se segue com o vão. Abaixa o beat, parceiro. Enquanto eu tô aqui no palco. Abaixa o beat, porque meu talento e nível segue lá no alto. No alto aonde? Se assemelhe. Como que seu nível tá no alto? Se eu tive que descer de graus pra poder chegar nele. Cê não vai entender nada. Sabe que eu grimo e você tá a esmo. Igual na outra. Eu chamo de otário porque cê é mesmo. Otário. Sinceramente, você não é incrível. Você tá achando que eu vou descer pra me comparar com o seu nível. Você desceu os degraudes. E isso vai perder o round. Realmente, vai ter que descer pra você ver a data de toda do ecrãude. Sem maldade, mas você é a mozé. Só vai pra batalha de um versus a rude. Responde que underground você é. Sem maldade, sua casa cai. E devolve meus 40 contos. Rabibis tá pagando em cima, caralho. Rabibis me paga só um mês que vem. Sinceramente, você é a maior tiração. Agora escuta bem. Sinceramente, parceiro. A rima é nada. Eu só venho aqui de Uber. Então por que pra chegar aqui eu tive que pular cadaca? Sei lá, seu vacilão. Talvez porque você pediu um Uber para a próxima estação. Aí cê pulou, desceu na próxima, pegou um Uber. E eu vou te gastar mais do que o Uber. Você disse que eu fiz história fora de Guarulhos e acontece agora. Mas mesmo assim eu sou guarulhense, então isso pertence à minha trajetória. Não é somente aquele que vence, é como um suspense. E essa narratória, a narrativa que eu trouxe ativa. Eu precisei levar Guarulhos para fora. Quem faria se não fosse eu e os meus cria? Quem faria? Cê faria. Isso é ritmo e é poesia. Isso aquece minha mente e gela meu sangue. É uma pneumonia. Isso aquece minha mente. Gela sua gangue. Cê vai morrer de hipotermia. E eu, numa terra de ódio e de pódio, eu trouxe sentimento. É, quando eu comecei a rimar. Nego, eu trouxe o Pimentas para o centro. E toda vez que eu fiz minha rima, nego, eu deixei 100%. Pois o JP levou Guarulhos para fora. O Barreto levou ele para dentro. Tá me entendendo? Nego, eu respiro tudo o que eu faço aqui. E é por isso que eu respeito. Nego, eu tô vendo na frente o MC. Você falou que deixou o legado. O seu legado é verdade. Sabe, o seu legado ele tem nome. E espalhou girassóis por toda essa cidade. O seu legado. Hoje é maior de idade. E hoje trouxe a sua dor. É, mas eu sou um cara meio profano. Criatura matando o criador. É uma moto, eu chego no legado. Tipo o alfabeto, eu quero. B, M, W. Já mato você. Você é um pivete. Só posso fazer ele gritar. Tipo o Hornet. Tipo o Hornet. Essa é a disciplina. Ele quer gritar igual o Hornet. É o ditado. Você ronca, mas não rima. É difícil, você não quer perder. Nessa batalha tem R.A.P. Ele quer ter uma PMW. Quando que eu aprendi de R.A.P.? É R.A.P. Você não tá me assistindo. Esse cara tá roncando. Ele deve tá dormindo. Mas eu mato esse MC. Do que eu que faço free. Entendo que é R.A.P. Assim que eu vire MC. Ele pirou. MC. Aqui eu só vou mostrar. Se eu tô roncando é porque eu tô dormindo. Então não mexe lá pra não me acordar. Tem que estar dormindo com a dita. Por isso mesmo eu já faço free. Já recebe inspiração. Realmente assisti. E hoje eu coloco o monstro pra dormir. Quem vai dormir? Mano, eu mato. Eu rimo pra desgrama. Você não lera direito. Eu sou um monstro embaixo da cama. Só que eu mato esse MC. Pra mim você é só pequeno. Mano, eu abri sua porta. Faço o bolo e sai correndo. Só que agora essa é a disciplina. Esse cara não entende que ele não tem a ideia cognitiva. Esse cara vai apanhar. Por isso mesmo ele não se aproxima. Ele é o monstro debaixo da cama. Adivinhei se eu fui saindo em cima. Mas essa rima é tipo a valência. J ele não se aproxima. Ele tá de snipe. Ele é longo ao canso. Você é a rima por cima, meu mano. Só que você tá fudido. A rima que você se inspira em mim. Falou que é meu fã. Então aprendeu comigo. Aprendi com você. Sinceramente aqui eu sou sensei. Pelos cálculos dessa batalha. O que eu aprendi eu também superei. Hoje eu estou aprendendo meu free. Sinceramente aqui eu sou MC. Você é sniper, eu tenho pistola. Olha a mira de perto. Chama Bob Lee. Bom, 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 bom. Conheço muito bem o adversário. Nero Breno, subo um Bep. Que era o Neck. Que lia ali pra contrário. O cara desse, mano. Eu não sei onde ele se perdeu. Eu não sei se é o Bepo se meteu. Mas eu entendi que a sua postura te comprometeu. Minha postura não me comprometeu. Eu ainda sou o Breno, tá beleza? Vem punch, vem flow de Detroit. Eu sou uma caixa de surpresa. Hoje em dia eu me adaptei. Sem maldade, mano. Eu sou um andarilho. Falou da corrente. Hoje eu tô com tanto brilho que eu ofusco esse brilho. Ofusco esse brilho. Eu não era o cara do amor sem fim. Então eu sou o amor. Você é o amor. Sempre o amor. Sempre espera isso de mim. Tá ligado? Você é um baba-ovo. Quando eu comecei era amor. Hoje eu sou amor. Aqui uns 10 anos sou amor de novo. Uou! Você era o amor de novo. E largou as suas rimas de suporte. Você era o amor. Até bater de frente com a morte. Que na verdade é o Breno. Você não entendeu a canção. Se eu colocar um capuz e ter uma coisa. Você vê a personificação. Personificação. Sem maldade, vai pro que ela é doce. Não se engane. Eu sou Shinigami. Eu porto mais fome no bolso. Você quer entender? Essa é a parada, parceiro. Não sei se você entendeu. Não era o Breno. Não era o Breno. Não era o Breno. Não era o Breno. Agora é a corrente. O que que aconteceu? Você é o Shinigami. Não se engane. Que o Breno só é o front line. Shinigami. Sabe Shinigami. Brenos te mata no Detroit Shinigami. Você não sabe o que eu vim fazer assim na levada. O seu Death Note. Você só mata alguém quando lança a decorada. Você tá entendendo? Você é o mesmo Breno. Já acredita? Que ainda fala umas loucuras. E mesmo sem ninguém entender eles ainda. Você tá ligado? Que má improvisada? Abre a organizar essa porra. Porque isso aqui não mudou nada. Não mudou nada. Não é mais besteira. É as mesmas rimas. Mas vem no MC é a mesma sujeira. Você não entendeu? Você tá sem ideia. Dizem que um louco bem inteligente é aquele que contagia a proteia. Contagia a proteia. Não é que não muda nada. Eu trouxe um compromisso. Tipo o pessoal falando que o caralho foi foda. O que que o Breno disse? Você tá ligado que você se perdeu? Caralho, essa rima foi foda. Você entendeu? Você não entendeu? Sem maldade, o mano não faz sofrir. Mostra se você não entendeu. Eu explico. Esse é o papel de ser um MC. Calma. Preste atenção. Sem maldade. Eu vou rimando agora. Eu sou absoluto. Várias pessoas de geral. Vem o Barreto rimando. Eu amo todo mundo. Vou deixar sua cara no chão. Brenozinho, mano, não é vacilão. Quinta-feira, volto pra casa, tripulão. É que eu vou matar a mina que me deve quarentão. Então você vai. Vai ficar sem os quarenta e fica sem brai. Sinceramente, volta pra casa, tripulão. Vai voltar sem o brai que eu vou voltar a achar padrão. Aê. Essa você não segura. Não pagou os quarenta. Falou que tava dura. Mas sua rima é uma questão de osmose. Eu vejo ela na na rosa fumando e tomando dose. Realmente tá lembrando. Faz essa parada. Eu vou tá te explicando. Sou uma mulher inteligente. Tô tão contando. Eu tô bebendo porque eles tão pagando. Que defeito. Frazir de defeito ou frazir de efeito? Ah, mas o seu verso é kamikaze. Não tem o frazir de efeito. Sou o efeito da frase. Rima ficha do caralho. Cala a boca porque nessa rima você cai. Sinceramente, parceiro, agora você se pode. Você vai ganhar de mim ainda, sua rainha do Detroit. Sua rima não dói. Igual a Levinz que tomou pro Croy. Sabe por quê? Esse é o olhar da penitência do Detroit. Então fala pra mim. Cinco referências. Cinco referências. Eu cito no RAP. O puto de Paris. O mato do Tomás. Não cito você. Sinceramente, tenha consciência. Eu sou a referência dessas próprias referências. Então, então, então é isso. Uma salva de tomas. É feminina. Ah, existe em graja o ex. Meu alugue é um triplex. Na mente do MC do amor. Mas eu sou o ódio pode tudo. Aquilo que eu faço, nego. Eu sou o contrário de você. Eu sou o favor. Da época que tinha as mixagens dos beats. Ah, e que o Barret só tava nos preços. O beat é ligra já o ex. Aluguei um triplex. E esqueci de todo o ex. Vox por duas buchas de 10. É, ah. Eu desconectei o Kinect. Cê me estica e não se movimenta pra mim. Eu sou o rap. Olha o rap, tio filha. Eu sou o rap, tio filha. Eu vou encaixando. Você não é o bumbeto. Eu vou explicar. Eu te conheci no yeah. E hoje cê faz... Eu entendi qual é a parada, mas tá osso. Porque é o Murica cospe no chão. Isso é bem antes do pescoço, né? Eu entendi. Lá em Graja é o ex. Mas isso é vida real. Ou seja, desliga o aspecto. Cê tá me entendendo? Pois eu tô improvisando. Aqui cê tá tremendo e tudo eu tô reparando. Eu tô absorvendo, observando. Porque cê é Fortnite, saca cada vez. A safe tá fechando. Opa! Eu sou o Trap. Mano, sabe que eu faço esses dois moleque. Não sei por que eles dois tá de Al Black. Oh, eu sei, eu sei. Te encarreguei na Halloween. Eles dois de Al Black. Contra o dobro, eu jota. É o Win. É o Win. Você sabe sim que o olho envelhece nas guiarrugas. Se eu chorar e perder, no outro dia a lágrima enxuga. Mas não importa, eu me comunico com a mente. Igualzinho Beluga. Cê veio de preto, você é o Blade. Hoje eu mato sua vida, só sangue e suga. Sangue, suga, suga. Sangue toda hora, mas não consegue. Pegar o... Na veia o DNA do rap, moleque. Pega a visão, como funciona. Sabe que agora eu te digo. Esse é o Blade, que é o caçador. Primeira vez vai morrer para um vampiro. Vai morrer para um vampiro. Deu Vampire Diaries com muita atitude. Você sabe bem, mano, não sou Blade. Fim de vermelho, meu mano, eu sou Buk. Mano, eu sou Blade. Cê não entende. Cê tá ligado o que eu vim te explicar. Pego as gangue pra cantar no palco. Porque o JP é o que tem que lamar. É aז. Caraca! 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 Quando a bater. Quando a bater. Não tem como ser só 100, então tem tem, tá ligado que eu já te bloqueei, você só que Pum Pum ganhei, Pum 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 ganhou, meu pai sabe assim sim, ai que, Pum Pum ganhou, dopre, o que você já ganhou sem mim? Pum Pum ganhou, se carreguei, tá ligado que eu aqueci calaboto, adeus sua tartaruga, Barreto e Breno vão no bolso O bolso dos caras nego, igazinhos professam verdadeiro, o bolso desses caras que é um donk de preto, no bolso todo é dinheiro Cê fala, aberto, crente que lá vai, só que não tenta dizer, não investe, é tentando com as loucuras de dia, tentando ao pesadelo que é no West E eu entendi que pra vencer é o necessário, nessa rua eu tô chutando as bosta, eu não tô no questionário, pois nasci pra ter resposta Você é a resposta, eu sou interrogador, eu não sou um questionário porque sou questionador E só questionando, a gente vence a cultura, hip hop mão pra cima é meu baile de formatura Então baila, 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 se eu tô rimando, você sabe do intercala, baile de formatura Isso não é punk, punk, eu tô toda formal, mas o passinho é de funk Mas o passinho é de funk, pode ser até no tanque, o meu ponto dessa prova vai ser meus pontos No rank eu tô na rua, não tô na escola, não tô no crime J, baila, 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 eu tô jogando tipo Vini Cê tá rimando, tipo Vini E eu tô rimando, mas eu não sou tipo vice Cê entendeu que eu tô rimando nesse beat Não quero ser ninguém de ver, só quero ser a Vicky Você só quer ser a Vicky, você é a Vicky V Rima eu ouvi que ouvi, rap senti que senti Mas aqui eu já cheguei, nesse trono eu já sorrei Sua rima eu vi que vi, mas hoje eu rimei que rimei Hoje rimou que rimou, mas antes disso eu sei que você chorou que chorou Eu entendi a rima, ela nunca quer ir lá Antes de ser a Vicky V, sua visão tem que ser visionária É visionária aí, eu já vi que vi, realmente eu chorei, eu chorei Mas isso eu não escondi, eu chorei, recredi, eu chorei, mas cresci Peguei todas as minhas lágrimas e transformei-me em frio Que ironia, o barro rimando no Ana Rosa Nas pétalas das flores eu escrevi minhas prosas Guerreiro no jardim ou jardineiro numa guerra Sementes e homens eu amo cavar na minha terra Mas sua terra não tá fértil Você não pôs a ficha, então apareceu o incértil Que no fim das contas, você fala até das pétalas Mas suas flores morreu, você trocou elas por cédula Eu não coloquei rimas balas, eu coloquei projétil Eu não coloquei uma ficha, então apareceu o incértil Olha que rima linda nessa batida Você nunca volta à vida, acho que você é humano infértil Não, eu sou fértil, você colocou um projeto Eu sou o projeto perfeito do rimador, eu sou o arquétipo Afinal das contas, é bom pra rimar Eu sou bom por cê tentar, mas impossível copiar E olha que lindo o projeto da minha família Um arquétipo contra um arquétipo Errei minha rima, tá firmão? Nós segue, nós trava, nós se levanta Nós não comeu o almoço, mas guarda a fome pra janta A fome pra janta se cessa no café da manhã Eu posso falar da família e dos fãs Falhou a travar do projeto, isso faz parte É que como eu disse no outro rádio, impossível replicar arte É impossível replicar arte, impossível replicar O que eu faço com os meus erros, meus acertos, um e a Então não importa quem vai segurar o microfone Inteligente, artificial, é perfeita, mas sem fome Esse que é o problema, é impossível replicar Minha imagem limpa, cê não replica nem lá no rétrica E é claro que a rima, eu vou arrancar grito Falei de rétrica porque hoje eu vim em rimar sem filtro Então é isso, fechando Caralho, você pega Hip hop é meu emprego e sorriso é meu salário Não verso a campulheta, não ligo o horário Isso aqui não é um contra, pode fumar sua ponta Não tem como cê encontra seu adversário Tem que ter alguém pra trocar, rimar comigo Como que eu tô na guerra se não vejo inimigo Eu não vejo ninguém na minha frente sem tortura Eu só vejo um cara que tá pregando loucura Porque eu nunca vi ninguém contando tanta sorte Eu nunca vi o adversário vir contra sua morte Eu nunca vi tanta safita, rima sem suporte Não tem como atacar, sem resposta não é tão forte Ela não é forte, ela é exata Dessa forma cê não vê inimigo em mim, mas se ele te mata Fica tranquilo que eu tô parceiro Só chegando, mandando freestyle Eu já fui linha de frente Agora, mano, eu sou um sniper Prego minha loucura Nunca foi a sorte Mano, a sexta vida é dura E nessa cê trombou com a morte Se você não viu É porque tá moscando Adversário tá presente Tá ouvindo, é o que rimando Acho que não, mas tá tranquilo Enquanto nós segue de boa, mano Pois é isso Você não é adversário e muito menos oponente Você é só um otário que se perdeu na sua mente Já saquei lá Mas nós tá firmão Porque tá menos zero grau E nós veio pra fazer ferver o caldeirão Pra bater roupa Outros pra ter perfume Mas o perfume na pele dos pretos é costume Por isso que eu te explico pra tu Mas muitos menores enfrentam 5x5 Antes de portar um 2x2 Realmente, não vai ter um 2x2 E por falta de dinheiro já com tempo no futuro Mas isso foi o começo da minha história Agora pelas ruas eu tô chegando a vitória Comprou puro-fudu Isso faz parte pra mim E faz parte pra tu Já que é puro-fudu Eu vou entrar na frente Barulhos Olha o perigo na sua frente Olha o perigo na sua frente Que tem alguém e ninguém fica diferente Vocês tem o desboto Nenão vagabundo Encerrado é a convenção pra todo mundo Mas a batalha é tipo uma comida Ele se aceita Mas na comida você não tem a receita Falou de fudu Esse cara vira fã Fudu é pajacu E tempo é pajacã Tá ligado? Ele tá fedendo a estrume Não vou comprar vindo Minha mãe merece o melhor perfume Por isso que hoje cê morre A minha fragança é suor O perfume que tá no corre Ok, eu me intrigo Ele falou que na frente tá o perigo O perigo tá do lado Você que é um demente Agora olha aqui a salvação na minha frente Perúco Que ele é o maior confiança Esse perúco Só pode rir uma falsa Entendeu por que você é infeliz? Todo mundo é perfume É o rima escuta Aê A rima em braja É os maiores campeão da casa Todo mundo odeia o Cris Você se fode Passando a pontução deles O Cris contra o asteroide É o que? Quem compra o tênis é com quebradinha Como eu falei de réplica O Barreto já morreu só na primeira linha Entendeu a distância? É por isso que agora Minha rima te mata Eu tô tipo memória do iPhone Eliminando todas as duplicadas Olha que fita Eu comprei marcas tão falsas Mas as marcas do meu coração Eu perdi na primeira linha Ainda tem um carreto todo na minha mão Olha que fita Olha que rima Sabe que eu fiz perfeito Sob filtro Porta suas frases na rima Pra ver se suas frases tem efeito Não, minhas frases não tem efeito A minhas frases faz você pensar Porque a frase de efeito Nem sempre altera A maneira de rimar É por isso que eu digo Que a primeira linha Se foi você tomou no cu Tamo aqui no Ana Rosa Quer morrer na linha verde Ou na linha azul E aí uma delas Porque ela não tá na minha veia Então não importa se eu morrer na norte Se eu morrer no Ana Rosa Na aldeia Sabe por que que não importa Se eu morro na capela ou na batida Você pode me jogar no metrô Eu morro aonde eu conheço minha vida Aonde conhece sua vida Nem sempre foi no metrô No metrô percebi que minha morte Tá muito mais próxima de onde eu tô Que no piscar de olhos Se passa o tempo Parar o bigão A vida e a morte Dividem o mesmo espaço No vago ou na próxima estação Eu também conheci a morte Dentro do metrô Conheci a vida Conheci uma mina Com a roupa tão linda Que a paredeva ser tão rica Aí eu percebi Que ela não tinha pureza nas palavras E que a mulher que tinha um carrão Era mais pobre do que o menor Que pula com a traca É que as vezes ser rico Não é só portar o seu jaco da Adidas Rico ocorre valores e dores Tudo depende das medidas E é por isso que eu digo Que eu falo de amores e dores Jardim das flores Eles podem ter preço Só que nunca vou transferir meus valores Isso é verdade A riqueza sobre a mesa Às vezes a pobreza alaga Eu também não tenho as próprias roupas Uso das irmão Por isso que é tão larga Eu não sei se entende essa parada Por isso que é de meia elevada As roupas tão emprestadas Quem dera se as dores Foram transferidas Nas quebradas O mais se pode falar Isso não vai ser um problema Sinto no déjà vu Sinto que já vi essa cena Ou seja Eu falo Sinto que eu já vi essa cena Cato preto no Matrix Seu falha É no seu sistema Só que não Acho que você não percebeu E já que isso é Matrix Me apresenta Sou Morfeu Cê teve um déjà vu Não foi questão de forte Cê teve a sua visão Morrendo de novo Na norte Juntava na norte Aí eu percebi Que eu nasci pra ser lírico Vi espírito Eu já vi minha morte Mas eu pratico aquele gabitre Por isso que eu tô mudando Cê tá ligado Que cê tá fudido E a Matrix É Morfeu Eu sou meu Escolhido Mas eu escolhido Pra morrer Por isso que agora Nessa batalha Cê vai perder Já que é Matrix Então não pega nada Porque eu sigo desviando Das suas falsas decoradas Eu queria desviar Eu queria desviar Mas sem tomar viatura Isso não acontecerá Sabe por que que ele tá fudido Se o preto desviasse das balas Não tinha acontecido 80 tiros Aconteceu 80 tiros Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Aê, 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 aê 3, 2, 1 Mas em toda quebrada Aconteceu 80 tiros Todo preto de gueto Teu último suspiro Mas só que na batalha Aqui eu já não miro Eu devolvo no mic Eu multiplico meus tiros Eu não quero tiros Prefiro falas Pois rimas e vidas Não mandam outros corpos Para a fala Por isso que ele é papo torto Posso morrer Se eu não for prova viva Eu serei o exemplo morto Eu, alguém Serei o exemplo morto Porque eu remo muito Aqui é sem conforto Os jovens não tão mortos Você errou, otário Nós sofremos vida O tamanho do santuário Encontrando seu nirvana Perdoando o imperdoável Me sinto firme a cabana A cabana Por isso que eu não sou bamba No que eu falo Trago a essência de Wakanda Por isso que eu tô reinando Na selva de pedra É tipo algo Como toda o jungle Bem-vindo à floresta Realmente a água Wakanda é como um laço Acho que o meu reino É como um abraço Eu repito Wakanda é como um laço Wakanda é como morrer Só tem como ver meu reino A por ser cruza seus braços Eu cruzo os braços Te vejo como amigo Eu sou tipo o ator Eu digo e divido Eu digo e repito Sou tipo o ator Porque depois que eu me rio O filme já não faz mais sentido Realmente às vezes o ator tem medo Como armadura do Pantera Eu absorvo tudo o que recebo Por isso eu faço rima Tudo o que recebo Por isso a boca tem sorriso E meus olhos tem medo Tem medo Mas partiu só de você Isso é uma dependência emocional Não descobri o que é ser Você sentiu o medo do ator Pode crer Mas realmente quem passa o perigo É o duplê Eu tenho dependência emocional Com uma mina E ela tá aqui O nome dela é batalha de rima Relacionamento abusivo Repara Porque ela fica comigo Só que com mais 15 caras É uma folha pra 16 Calma Barreto Cada um tem sua vez Você não foi o certo pelo certo Você se sentiu traído Essa porra é um relacionamento aberto 4, 3, 2, 1 Eu nasci dentro desse corpo Por isso a casa eu loto Eu já cansei de ver a luz Dessa escuridão Eu não vou morrer dentro da guerra Desses canudos Aliás, só um de nós É lembrado por um copão Ou seja, o canudo percebe Um de nós Eu tenho certeza Que ele é seu adversário Então, você vai ter que Assuprar a vela Já faça seu desejo Vem é seu aniversário Oh Yeah Você vai se desamparou Ok Oh Eu faço verso que é raro Você vai perder pro peito Que é claro De bebida Rock Lee Mas você trocou O Kimimaro Oh Ou seja, tá ligado Que, mano, camarada Haja tolerância E ele rima o pesquinho Hoje em dia O motivo É que mimaram Na infância Se você não para pra pensar Todo MC é David Jones Coração nas caixas Todos os MCs Não como Rock Lee Pois fazem suas vidas Marcando suas faixas Ei Você entende essa parada Por isso eu faço rima Você tá ligado Essa é repetida Toma Um goze De whisky Porque quando um vai redor O Chico oferece Doce de vida Um goze Um goze Um goze Um goze Um goze Volta ele Volta ele Volta ele Volta ele Volta ele Rima de três Dois Um E no Faz oito anos Que eu tô rimando Nessas ruas E agora eles Lembram por causa De uma bebida E não vai nenhum momento Sem viver no palco Falaram que isso é bom E as pessoas incentiva Então você acha Que falar da minha dose Aqui em uma batalha É algo que me humilha Sim O copo foi que me deixou famoso E esse copo Que salvou a vida Da minha família Exatamente Porque você Que tem companheiros Se a vida Não é sua E não é você Que fez a escolha Hoje eu vou mostrar Que o medo de uma renda Eles estão enganados Ficam pronto Pra furar a bolha Quando o MC É David Jones Você tá enganado Espero que a rima Se receba E com o Mike Eu me sinto Já que espero Porque eu sempre Tá becando Na minha Eu acho que a rima Você não pode ter Então eu acho melhor Você obtê-la Você falou que é uma Tataruga Eu vivo em cima Porque eu sou o Mario E depois ganho Com estrela E você vai ver Que eu não sou o Chucky Mas eu tá rimando Você fala What the fuck Depois dessa estrela Que eu ganho Eu sou o Mario Eu ganhei a piano Que apareceu um up É comum Eu te mato agora mano Porque sabe que eu tô na moral Eu sei que você veio De quadrilhos Eu sei que você manda um flow Que é radical Mas pode eu Tropei no beat Tranquilão Você entendeu Que pra mim você é um toca Eu acho que esse cara Fica conversando Tá pedindo ajuda Do amigo Que não tem rima na boca E você Se estivesse Não ia travar Então calma Eu vou botar no seu lugar Sem maldade Não frio Eu tava conversando Repete Não entendi Ae Rima feia Que você tentou mandar Aqui para a plateia Lembra lá da estudante Sou seu vacilão Aqui tá mais quente Do que o próprio caldeirão Eu tava conversando Mano eu mato no peito Conversando enquanto falo É falta de respeito Mas tá tudo bem Falo pra você Você respeito é pra quem tem Se fuder E você Não tá tendo Por esse motivo Você não tá desenvolvendo Aí então frio Vai se fuder Fogo e gelo Então vim derreter você Ele quer me derreter Mas pra mim Você é um cuzão Calma Pera lá Que eu faço articulação Você pode derreter Ou sou babaca Mas você sabe Que eu sou quente Como nunca Tipo lava Tipo lava Só que Pra sua casa Você vai lá E o Breno Vai que mano Agora sabe Mano eu vou impactar Você é lava Menos um Breno É magma Você é magma Você é horrível Você sabe Que eu faço freestyle E aumento o nível Até porque Você não é magma Nenhum Malando bumbum Tem que tá acontecendo Com um emissi demente Que tá cagando na minha frente Sem maldade Cerebelo ou paco Da próxima vez Eu acerto um golpe mais fraco Eita Mandou mal Chegando atrasado Pro seu próprio funeral Não é boa E hoje deu boi Esses três agora Eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque Na batida Você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Nilfim Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fodido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso e mando bem A gente pode perder Ganhando o do Nilfim Cê tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo De rima contra mim Aí parceiro É sem demora Rap é compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Cê não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é incensatriz É atrasada Mas na hora certa É por matar vocês Blá 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 E eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima do seu sonho Ah Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso o chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Sou assim pra dar um salto na sua carreira Dá pra entender Então demonstro É o relógio do Ben 10 Pois ativei o bando monstro Tá improvisando Então ativa Quatro passos Cê leva Quatro porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do alien x Yei 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 Não entendi Mas tudo bem Que eu faço free Ele fala Quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu de quatro formas diferentes Relógio do Ben 10 XRL8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo cê não aguenta Vem que seus quatro braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tô usando Por isso mesmo Que agora cê tá apanhando Pra cê não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o Megazort Ai 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 Eeeeeee Forte pra fazer minha rima Eu, eu Encontrei meu norte E hoje eu vejo ele Com as mãos pra cima Eu sei Que você tem até o roteirista Que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista Que sabe a verdade Eu sou a criança Que acredita Que a tartaruga fala Eu sou a criança Que mesmo com medo E ódio Ainda crê na esperança Uou Sou inteligente E na sua frente Eu vejo o meio Eu sou o sentimental E o irreverente Então tomo o dedo do meio Sabe por que agora Na batalha Você deu falha E não rima de verdade Você manda o dedo Eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde Na reciprocidade Ele falou até Que eu roteirista Sou eu mesmo Você é criança Por isso deu ânsia Caiu da balança Você passou veneno Sabe por que na batalha Meu mano Me apresenta Eu sou Yonggi Do quarteto Do desacreditado Que eu vou ganhar Esse MVP Ele falou Que é uma criança Então tá da hora Eu mando no free Só que eu sou O destruidor Tô botando Essa tartaruga Pra dormir E depois que a tartaruga Dormir Sabe o que ela vai fazer Acordar Aí ela vai sair Lá em São Paulo Chegar nas batalhas E começar a rimar Sabe por que Que eu não paro Você tá ligado Isso é porra nenhuma É por o ódio Tá a bandana vermelha Fala tartaruga Mas ele quer ser um Não Sabe por que Na batalha Você chapou de erva Eu nunca vou querer Ser tartaruga Pois o gorila Domina a selva Você quer falar Até do Dupré Que tá rimando Vários vezes Tem o amarelo E tem o vermelho Guarulhense Meus melhores fregueses Guarulhense Meus melhores fregueses Sabe por que Que essa rima é tão chato É porque eu sou Seu freguês Tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que Que eu vou mudar Eu faço improvisação Eu sou freguês E tô no seu restaurante O palco que eu quero A cabeça do patrão Você pede o prato Disso daí Eu tô farto Só que na batalha Mano Eu vou matar esse cara Porque ele é chato Ele falou de prato Realmente Sabe por que Esse é um loco Se é prato Eu tô virado É paulista Porque nós vai ganhar Ragnarok Ganha Ragnarok Você tá ligado parceiro Que esse é o precipício Ragnarok É apocalipse Eu sou Gênesis Trago o início Sabe por que Que você é cuzão Você não arruma não É Ragnarok Eu sou o Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Esse cara é um frustrado Ele não é o Thor Ele é um loco Pois você é um boi mimado Você tá falando Até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis Apocalipse Salmo 91 Nesse terceiro round Ai, 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 ai Então rapaziada, agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho 57 minutos reagindo a várias batalhas Agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Todo dia eu tenho vídeo novo aqui no canal, eu sou o HD Tamo junto, é nóis Falou